Urgente, urgente, urgente. Os moles da barra estão causando uma auto sabotagem do porto. Gente, eu faço ciência, eu ainda não havia feito esse vídeo por falta de informações porque eu só lido com a verdade, eu só lido com fatos. Então, eu esperei sair essa matéria aqui, uma matéria no Terra. Porto do Rio Grande inicia a dragagem de emergência. Eu estou gravando esse vídeo dia 6 de setembro de 2024 e será publicado no dia 7 de setembro de 2024. O porto está dragando os canais em caráter emergencial. Por quê? Porque os moles estão auto sabotando o porto. Os moles... Olha, gente, esse é um vídeo que você tem que compartilhar. Você tem que fazer essas informações chegarem até as autoridades. Esse vídeo que eu estou fazendo agora é um vídeo muito importante. Nós estamos agora aqui, você está vendo a imagem da foz do Rio Grande do Sul. Os moles da barra do Rio Grande. A construção dos moles reduziu drasticamente a vazão do canal. Então, todo o complexo hídrico perdeu vazão. Então, todo o complexo hídrico está assoreando por decantação. Ou seja, a construção desses moles convergentes que você está vendo aqui, que você está vendo os moles da barra em formato de funil, moles convergentes. Eles foram construídos para fazer dragagem natural, aumentando a velocidade da água no canal, fazendo dragagem natural do canal. Mas o efeito é inverso. Foi um grande erro de projeto. Um grande erro que está provocando a ruína do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque moles convergentes fazem o afunilamento da vazão fluvial. Então, isso está provocando o assoreamento do canal por decantação. Então, os moles, eles provocam grandes enchentes. Essas grandes enchentes estão saturando a água de lama. Então, um grande bolsão de lama começa a se formar. Então, a água das enxurradas tem mais lama do que o natural. E essa lama começa a decantar nos canais de vazão por falta de vazão. Você tem que entender o seguinte. Os moles estão retirando vazão da fós. Se eles estão retirando vazão da fós, todos os canais do complexo hídrico estão perdendo vazão. Então, o canal São Gonçalo está perdendo vazão. A fós do Guaíba está perdendo vazão. O rio Jacuí está perdendo vazão. O rio Taquari está perdendo vazão. Os outros rios ali de Porto Alegre estão perdendo vazão. Todo o complexo hídrico está perdendo vazão. Então, tudo está assoreando. Os moles estão assoreando todo o complexo hídrico do Rio Grande do Sul. É o que nos confirma essas matérias. O porto do Rio Grande inicia a dragagem de emergência. E aí a gente lê essa matéria. A gente vê que as enchentes resultam no significativo assoreamento da hidrovia e do canal de acesso. Então, a construção dos moles foi um tiro no pé. Foi um tiro no pé. Por quê? Porque se os moles não estivessem sido construídos, além de não terem enchentes, a própria vazão fluvial faria o aprofundamento do canal. A própria vazão faz dragagem. Então, os moles foi uma medida desastrosa. A construção dos moles provocou a ruína do Rio Grande do Sul. O que tem que ser feito agora, Tiago? Qual é a solução? É botar bomba nesses moles, explodir os moles e tirar dali? Não. A solução é a construção de canais extravasores. Olha lá. Temos um, dois, três pontos de construção de canais extravasores. O principal ponto é o número dois. É um canal largo fazendo um delta na foz. Esse canal irá restaurar a vazão da hidrovia que liga o porto do Rio Grande à Grande Lagoa dos Patos. Não irá remover vazão dos moles. Por quê? Porque nós já temos uma situação de sobra de vazão. Então, se está sobrando vazão fluvial, a construção de um canal não vai roubar a vazão do canal principal. Isso é uma bobagem. Isso é papo de gente que não tem conhecimento real do comportamento das águas. Então, é isso. A construção dos moles causam um represamento na foz, reduzindo a vazão de todo o complexo hídrico, de toda a Lagoa dos Patos, do Guaíba, do Jacuí, do Taquari. Tudo está perdendo vazão. Está inundando tudo, formando um imenso bolsão de sedimentos de lama mais saturado do que o natural, do que ocorria antes da construção dos moles. Esse bolsão de lama sofre decantação nos canais que estão sem vazão e todos os canais estão assoreando. Então, a construção dos moles da barra foi um tiro no pé. Foi um grande erro de engenharia que está provocando a ruína do Rio Grande do Sul e está provocando a ruína do próprio porto. Porque agora o porto tem que gastar milhões e milhões para obras de desassoreamento e ainda prejuízos gigantescos que não estão sendo reparados, que são o desassoreamento dos canais da Lagoa dos Patos. Isso não está sendo feito. A Lagoa dos Patos está assoreando por decantação. Cada enchente que dá a Lagoa dos Patos vai perdendo profundidade e eu não sei aonde isso vai chegar. Então, a construção desses canais extravasores são emergenciais o mais rápido possível. Então, é isso. Os moles estão sabotando o porto. Os moles que foram construídos para estabilizar a foz estão, na verdade, provocando a própria ruína do Rio Grande do Sul com enchentes e com assoreamento dos canais de navegação. Então, se não houvessem os moles, a própria enxurrada, a própria vazão fluvial iria manter o aprofundamento dos canais. Mas, como os moles estão fechando a foz e tirando vazão, os canais de navegação, por falta de vazão fluvial, estão assoreando. E ainda as enchentes estão trazendo grandes bolsões de lama carregados de sedimentos, somado à falta de vazão dos canais, estão decantando, as partículas suspensas na água decantam, assoreando os canais de navegação. Então, a construção dos moles de Rio Grande foi um grande erro de engenharia, foi um grande tiro no pé. Se não tivesse os moles, nesse momento, após as enxurradas, o canal de saída estaria largo, estaria profundo. E os canais de navegação estariam profundos, coisa que foi perdida. Então, os moles estão assoreando as hidrovias, as águas interiores estão sendo assoreadas pelos moles. Um grande erro de engenharia, um grande erro. Então, a solução é a construção de um grande canal extravasor, justamente para dar vazão. E os moles, no caso, o canal dos moles, terá que, perpetuamente, necessitar de dragagem. O canal dos moles sempre vai precisar ser dragado por falta de vazão. Nós temos que entender que, quando a gente mexe na natureza, traz consequências. Infelizmente, os engenheiros que projetaram os moles, não atentaram para a vazão fluvial. Os moles, a boca de uma barra, gente. Deixa eu botar a imagem. Uma foz natural tem vazão ideal. Esse vídeo é daqueles que você tem que compartilhar. Fazer essas informações chegarem até as autoridades. Para que todos saibam a importância, a urgência, a emergência de construir esse canal extravasor. Veja o seguinte. Aqui nós temos a foz natural. Uma foz natural tem vazão ideal. O que é vazão ideal? Ela faz exatamente a vazão necessária. Nem um litro a mais, nem um litro a menos. É incrível esse fenômeno. Se você parar para pensar na foz de um rio, é impressionante a precisão da natureza. Uma foz, gente, ela faz a vazão exatamente ideal. Nem um litro a mais, nem um litro a menos. Com a construção dos moles, se alterou o regime de movimentação de areias na foz. Porque a foz, ela tem bancadas de areia que são mantidas pelas correntes marítimas, pela maré meteorológica, pelo vento, pelas ondas provocadas pelo vento, e pela vazão fluvial. Então, esse encontro de vetores, esse encontro de forças, criam uma abertura na foz, que proporciona vazão ideal para o canal. Quando se construiu os moles, se retirou da natureza a capacidade dela movimentar as areias e fazer a abertura da foz. O Instituto de Pesquisas Hidráulicas jamais vai conseguir dar uma explicação dessa para você. Então, deixa o like aí. Beleza? É muito sério o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Muito sério. E não só no Rio Grande do Sul. Muitos lugares cometeram esse mesmo erro. Um deles é o Vale do Itajaí, em Santa Catarina. É a mesma coisa. Um grande erro. Um gravíssimo erro. E ainda ampliaram, em 2011. Inauguraram a ampliação desses moles, agravando ainda mais. Então, foi um grande tiro no pé. Mas valia ter deixado como estava, gente. Se tivesse deixado como estava, seria melhor. Porque não teria tragédia com enchentes e a vazão fluvial na alta fluência abriria o canal. Nós poderíamos encontrar outras alternativas para a construção desse porto. Existem outras alternativas. Não precisaria ter feito isso. Mas agora, como está feito, o passo correto, o próximo passo a ser dado correto, é a construção de um canal extravasor. Ok? Então, é isso. Muito obrigado pela sua audiência. Se gostou, deixa o like. Comenta aqui embaixo o que você achou. Comenta aqui embaixo se você entendeu realmente que o assoreamento dos canais são provocados pelos próprios moles. Eles construíram os moles para manter o canal profundo, mas o efeito foi inverso. Eles agora estão tendo, eles estão tendo que fazer desassoreamento de emergência. Opa. Porto do Rio Grande inicia dragagem de emergência, porque os canais, porque os moles estão assoreando o próprio canal. Então, construíram os moles para estabilizar a foz e manter o calado grande, profundo. Um grande calado para grandes embarcações. O efeito é inverso. Os moles estão assoreando os canais de navegação. Um grande erro de engenharia. Os moles do Rio Grande foram um dos maiores erros de engenharia oceânica que já foi feito. Tá certo? Ah, Tiago, a gente não pode falar mal dos moles porque os acidentes com navegação reduziram. Mas veja bem, meu amigo. Veja bem. Poderia ter sido feito diferente. Se soubesse de tudo isso, existem outras soluções. O que garante que a construção dos moles é a única solução portuária? O que garante? Existem outras soluções. Poderíamos criar plataformas portuárias em alto mar com sistemas de trilhos para levar as cargas até o solo, até a terra? Enfim, isso eu teria que explicar. É muito complicado explicar agora. Mas existem outras soluções. Ou então, poderia-se ter construído um canal deixado a foz como está e construído um canal artificial portuário. Aí sim. Aí sim. Mas ter visto o sistema como um todo. Mas não analisaram o sistema como um todo. Analisaram apenas de forma isolada. Querer beneficiar a atividade portuária. E se esqueceram da vazão fluvial. Esqueceram que a foz tem vazão ideal. Não é que esqueceram. Não atentaram para isso. Foi um grande erro de engenharia. Então, eu não estou criticando os moles da barra, queridos colegas e amigos gaúchos. Não estou criticando. Eu sei que os moles da barra foram feitos na tentativa de estabilizar a foz. Antigamente, muitos acidentes, muitos naufrágios, ceifavam vidas com naufrágios na foz. Eu sei de tudo isso. Porém, não adianta resolver um problema criando outro. E talvez até outro maior. Porque nós poderíamos ter resolvido o problema da foz mantido a vazão. Poderíamos. Existem alternativas. Mas, infelizmente, não se atentou para a vazão. Foi um erro. Um erro de engenharia. Agora, a construção do canal extravasor irá beneficiar o próprio porto. Porque irá restaurar a vazão dos canais do complexo hídrico. Com exceção do delta. Com exceção desse trecho aqui onde eu estou com o mouse. Que é o interior dos moles. Até esse ponto aqui. Que irá pegar o delta. Nesse ponto em diante. A vazão irá continuar sendo a vazão que está hoje. Então, irá continuar tendo que precisar de dragagem. Porém, todo esse canal que eu estou passando o mouse agora. Todo esse canal que está sendo assoreado. Inclusive, a Lagoa dos Patos. O Guaíba. O Rio Jacuí. O Rio Taquari. Que estão sendo assoreados. A restauração da vazão irá restaurar o calado natural. Claro, terá que se fazer dragagem de qualquer jeito. Para retirar os sedimentos. Colocados pelas enchentes. Porque as enchentes no Vale do Taquari. As enchentes no Guaíba. Elas turvam a água. Elas fazem a água ficar com mais sedimentos do que o natural. Então, foi uma grande tragédia ambiental esses moles. Foram uma coisa realmente muito grande. Que prejudica o próprio porto. Então, você vê o porto está tendo que fazer dragagens de emergência. Dragagens emergenciais. Por culpa dos próprios moles. Que se os moles não existissem, não precisaria estar sendo feito. Muito obrigado pela audiência. Um forte abraço. Um forte abraço. Tamo junto. Valeu.